1.549, cruze 1.0 esquerda, posa 2.69 1.549, cruze 1.0 esquerda, posa 2.69, voo 1.549, obrigado, boa noite Tô, boa noite Tô de Guarulhos, boa noite, 1.583, final RNP aqui da 1.0 direita Boa noite, 1.583, ajuste 1.0, 1.8, continue 1.018, na sua E aí 1, 1, 2, 3. Autorizado, uso comparada total, pista 1, 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. E senha? Bozo com parada total, pista 1-0, siga-o, voem, final Ao dois lados, Bozo com parada total, pista 1-0, 3-8-2-3 T-507, clear for take-off, 1-0 left, in 1-0 degrees and 4-0 T-507, take-off, 1-0 Torre Guarulhos, T-3-3-3-7, boa noite Roda 3-3-3-7, pouso autorizado, 10 direita, vento, 5-0 graus, 4-0, ajuste 1-0-0-8 Pouso autorizado, 1-0 direito, T-3-3-3-7 1-0-5-8-3, mantenha a barra de parada 1-0, 1-0, 2-3, virar na próxima taxiway 1-0, 1-0, 2-3, chame solo hein 1-0, 1-0, 2-3, chame solo hein 1-0, 2-3, chame solo hein 1, 1, 2, 1, 2, 1 Delta 5, 07, departure 1, 1, 2, 0, 4, 5 Ok, está direito Delta 5, 07, departure 1, 2, 0, 4, 5 Delta 5, 07, 1, 2, 0, 4, 5 1, 1, 2, 3 31, poso autorizado 10 direita, o vento 1,5, 0,1,2, o ajuste 1,0,1,8 0,1,8, ajustado, autorizado poso 0 direita, 1,9,3,1 3,3,3,7, cruza, esquerda poso 2,6,9 Solo 1,1,2,3, solicita táxi para o portão 3,8,9,3, virar na próxima taxiway 1,1,2,3, concordinar de táxi para o portão 4, via taxiway bravo 1,1,2,3, paciando para o portão 4, pela taxiway bravo 3,8,9,3, virar na próxima taxiway 1,1,1,3, 5, 3,8, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9,9,3, 5, 6, 7, 9,9,3, 5, 6, 7, 9,0,1, 3,0,1, 4,8, 5,6, 7, 9,1,3, 3,0,5, 6, 7,9,9,9,3, 6, 9,0,0,1, 2,0,1, 2,0,1, 2,0,1, 1,2,0, 1,3,0,1, 2,0, 3,8,9,3, virá na próxima Hatchway 3,8,9,3, chame solo em 1,1,8,1 1,1, ando de mono 1,8,3, ajuste 0,1,8, continue a aproximação Solo Santarém, 3,8,9,3, solicita taxi para o portão, 3,8,9,3, autorizado para o portão 6, via Hatchway, bravo 3,8,9,3, taxiando para o portão 6, via Hatchway, bravo 4,8,9,3, pouso autorizado, 10 direita, vento 1,5 graus, 4 nós 4,8,9,3, para o portão 6, via Hatchway, bravo A gente vai cruzar desde a esquerda, pausa 2.009, igual 1.093, ó A gente vai cruzar desde a esquerda, pausa 2.009, igual 1.093, ó A gente vai cruzar desde a esquerda, a gente vai cruzar desde a esquerda, a gente vai cruzar desde a esquerda A gente vai cruzar desde a esquerda, 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 a gente vai